Ok, gente, estou aqui no Sindicato dos Trabalhadores, por aí de Itapetim. Está acontecendo aqui a reunião do Polo, que é uma reunião que acontece de dois em dois meses. O Polo Sindicato do Pajé U, que representa três municípios, né? Então está aqui... De onde? O senhor é diretor da FETAP. Ah, é da FETAP. Bom dia, você tem a solidão. Solidão, a solidão. Aqui eu já sei que é da solidão, né? Bom dia, solidão também. Aqui é a Carnaíca. Tabira. Tabira, Tabira. Veio de onde? São José do Egito. São José do Egito também. São José do Egito. Santa Terezinha. Santa Terezinha, a santa. Afogados. Afogados também afogados. Afogados da Cardeira. Direto da Carapuça, né? Direto do leitão da Carapuça. Leitão da Carapuça. Isso aqui é a Carnaíba agora. Carnaíba. Carnaíba, olha. A de Carnaíba. Carnaíba também? Carnaíba. Tudo bem. Tu paredama também. Tu paredama. Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira. Veio gente que sofre. Afogados da Engazeira também. Eita. Brejinho, né? Isso. Brejinho. Deixa eu ver quem mais aqui. Eita, isso aqui é afogados da Engazeira. A FETAP. E do Estado, né? E do Estado. E do Brasil. Santa Teresinha. Santa Teresinha. Pois está bom. Carnaíba é tributário. Agroamigo do Banco do Nordeste. Ah, agroamigo. Os dois. Viu? Pois está bom. Também. Agroamigo do Banco do Nordeste, Recife. Eita, que maravilha. Então, olha aqui. Daqui a pouco. Gente, bom dia. Já está começando. Vamos fazer uma roda, né? Vamos levantar das cadeiras. Já estou pronto, né? Com o celular descansioso. Vamos tentar ir para o centro. Então, gente, bom dia. Bom dia. A todas, a todos, a todos. Então, gente, hoje estamos nós aqui, 30 de agosto de 2004, em pleno processo de eleições municipais. Eu sei que a gente está bem corrido nesse período, mas já tínhamos nessa agenda marcada previamente pela necessidade também de estar abordando essa questão, né? Vamos aqui organizando a roda, vamos ficar todo mundo na roda. Estamos começando hoje um pouquinho atrasadas e atrasados, né? Faltam três sindicatos ainda, mas como já se passou do horário que a gente tem de acordo, né? Como um acordo aqui no polo está começando às 9 da manhã, então mesmo atrasadas e atrasados vamos estar começando a nossa reunião e quem for chegando, o sindicato que for chegando vai se sumando. E hoje a gente está aqui com algumas representações de parceiros, de parceiras, né? Que se sumam nessa construção do movimento sindical, hoje sob a coordenação da nossa diretoria de política agrícola, né? Da nossa federação, está aqui o nosso diretor que daqui a pouquinho fala para vocês. Só que, né? Antes de dar continuidade aos falatórios, às falações, a gente vai ter... Chega a sertânia, já entrou na roda, daqui a pouco vai tomar café. Chegou em Guaraci também, seja bem-vinda, Marilene, bem-vindo, Suíte, bem-vindo, né, Joaquim. E a gente agora, né, vai ter o acolhimento da nossa reunião, a gente está no berço, né, no ventre, no ventre imortal da poesia em Itapetim e não poderia ser diferente. O nosso acolhimento hoje vai ser com ele, né, esse nosso poeta, né, que sempre nos agracia com o seu dom, o seu talento, aqui no sertão do Pajeú, e quando estamos em Itapetim não é diferente, o nosso poeta Zé Adalberto, que vai, né, fazer essa recepção para todas e todos nós. Obrigada, Zé, seja bem-vindo.